Afrodite, a deusa do amor. Sua beleza e graça eram renomadas em todo o mundo antigo e todo ano o baile Afrodésia era dado em sua honra. Para honrar o amor. Para... Querido, tudo bem? Você não sabe muita coisa sobre o amor, não é fofura? Bom, é... Então senta aí pra curtir, meu bem. Afrodite, 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 a deusa do amor. Enfeites estão pendurando, o fuche está a jorrar. Os mestres estão aguardando, a banda já vai atacar. Apple, Vigia Dance Todo mundo, hoje vai se acabar Apple, Vigia Dance Todos prontos, pra dançar se parar Meu produtor, flecha do amor Acho o cupido, tem mel Você se dá bem, com um novo alguém Vai viajar pelo céu Sem te atacar, quando a música toca Desculpe, eu não quero atrapalhar Apple, Vigia Dance Todo mundo, onde vai se acabar Apple, Vigia Dance Todos prontos, pra dançar se parar Apple, Vigia Dance É a festa, e honrar da festa do amor Apple, Vigia Dance Todos cantam, porque a Apple, Vigia Dance É a festa, e honrar da festa do amor É a festa, e honrar da festa do amor